Fala galerinha, beleza? Bom, feliz ano novo aí pra todos Espero que todos tenham passado bem aí as suas comemorações aí O ano festivo e tal O ano que inicia e mais um torneio Entendendo a pedidos aí, né? Gravar aqui os meus ataques no torneio Essa é a minha defesa, né? Coloquei o Frank sem o traje porque ele baixa Defesa e bate em todos Queria o contraje pra baixar a defesa e ataque O rigarde aqui pra aumentar o ataque, né? E ter a cura, o bônus de cura O feirante aqui pra ter o reflet, né? E ganhar mana aí e ajudar o Frank ativar mais rápido E a sabina pra bloquear os buffs dos inimigos e limpar, né? Então, por enquanto, a defesa Ó, surgiu um ataque aqui que não tinha tido até então Então tá no ar E é isso, ainda não fiz meus ataques Vamos lá, vamos montar aqui a equipe E vamos ver como é que eu vou me sair nesse torneio Beleza? Daqui a pouco a gente volta aí Bom, voltando aí Primeira equipe que foi sorteada pra eu enfrentar foi essa aqui Acredito que ele não tenha selecionado Acho que foi no automático aqui A composição a gente percebe aí pela questão das tropas, né? Então acabou deixando o vermelho de tanque Botou um ninja aí, que deve ser o que tem maior poder O porcão e a névoa, né? Então pra enfrentar essa equipe Eu selecionei essa aqui Tô levando a Sônia com o traje Né? E o Higard Ambos fazem o debuff aí Né? Das minhas Das minhas equipes Tira os males de status da minha equipe Eu não vou levar a Sônia sem traje Porque Quando esse porco Abençoado Ativa Se eu fizer a limpeza Eu tomo o dano do mesmo jeito Então Eu prefiro limpar O buff da Da névoa Né? Pra não ter problema E vamos lá Vamos ver o que vai aparecer aí no tabuleiro Então Tabuleiro inicial interessante Eu tenho sete pedras azuis Né? Eu posso fazer esse movimento de azul aqui E já combar esse roxo Mas eu vou preferir fazer esse dragão azul E vamos ver o que vai cair aí Bom Fazendo esse movimento aqui É... No segundo momento eu consigo juntar Eita Toquei sem querer Faz parte Isso aí Bom Vamos lá Vamos jogar então Já que ele não quer deixar que eu explique Bom É... Fazendo essas três aqui Eu posso tentar uma azul caindo aqui Hum... É... Vamos fazer isso Opa Beleza Já ativei Então vamos Aumentar o ataque Diminuir a defesa deles E vou atacar Esse aqui Pra Ver se eu consigo finalizá-lo Não consegui Mas não tem problema Vou finalizar ele agora E já ativo o Frank Beleza A defesa deles estão baixas já Então a porrada vai ser um pouquinho mais forte Aí Bom Bom Eu vou fazer isso aqui Porque vai combar O azul aqui Né Então vamos lá Ou vermelho Perdão Opa Diamante Beleza Névoa Ativando Não tem problema Vamos ativar o Riggard Bom Não ativou o Riggard Também não tem problema Diminuir a defesa Vamos limpar os males Ativar aqui o Feirante Bater com o azul Ele vai curar Não tem problema Combar os roxos Vamos aumentar o ataque Roxo de novo Vamos fazer o azul E finalizado Beleza Primeiro ataque Com sucesso Bom Para esse segundo ataque A equipe pareada Foi essa Né Tem a Sabina aí Que debufa Tem o Agui Que bate em todos E dá um escudo Ou seja Dá um buff aí de ataque Kirill Então para essa equipe aqui Eu troquei o traje da Sônia Para limpar os males ali E vamos ver o que que vai dar Bom Tabuleiro inicial Já não muito Favorável Vamos lá Vamos combar aqui Bom Bom Eu vou Vou baixar aqui As azuis Eu posso forçar Um diamante azul Porém eu vou tomar Porém eu vou tomar A porrada Do Do Colin É Eu não vou fazer o diamante Eu poderia fazer o diamante azul Fazendo a combinação dessas Vermelhas aqui E depois E depois Faria o diamante aqui Porém o ideal É fazer Esse dragão Que aí Provavelmente Vai matar o Colin Antes dele ativar Não matou Mas não tem problema Bom Eu vou Então vamos pensar aqui É É Vamos matar ele logo aqui Com os azuis E é isso Beleza Com o bono No vazio Isso já faz com que eu tire o males Vamos aqui Para ter dois De roxo depois Bom A Sabina vai limpar Então Vamos bater nela aqui Eu preciso de mais um azul Para poder tentar ativar Vamos aqui Beleza Bom Conferante ativo Agora eu posso Até forçar ali Mas eu vou construir o diamante Boa Aí Bacana Vamos diminuir O ataque deles Agora Deixa eu pensar Será que vale a pena Bater com a Sônia No Acquia Ou no Griff Vamos bater no Griff Fazer as roxas aqui Tranquilo Agora Vamos para a fiasqueira Ou faço O vermelho Fiasqueira Vamos lá Boa Bom Vamos tentar ativar Aqui o Frank Aproveitar que eles estão Com a defina Não Já tiraram Sendo assim Eu vou tentar ativar O Kirill Beleza Kirill Frank Já matei Já matei ali Eu vou tentar Finalizar aqui E essas duas pedras Devem finalizar ele Beleza Pronto Agora a partida Está bem controlada Estourar o diamante Amarelo Que vai estourar O vermelho Boa Acabou Segundo ataque Bem sucedido Vamos para o terceiro Bom Para a terceira equipe Que foi pareada Veio já Com a equipe Melhor montada Apesar dele ter Trazido o Wilbur Que acaba me dando Um buff Que é a divisão De dano Ele tem A metrine aqui Que faz a limpeza Então tem que Tomar muito cuidado Porque ela limpa Antes de bater E tem o Jote ali Que pode me complicar Com as pedras Azuis Então eu estou Trazendo a Sônia Com o traje E vamos manter a equipe Tem dado certo Então não tem por que Mexer Bom Eu tenho um dragão Azul aqui Que vai fazer Com que combe As pedras aqui Se cair uma Vermelha Nessa Linha do meio Aqui Pode ser que faça Um diamante Então vamos lá Boa Meio caminho andado Para ativar o feirante Então Vou forçar aqui Vamos ativar o feirante O ideal seria jogar Desse lado De cá Não vale a pena Estourar esse diamante Agora Então Vamos mover as pedras Aqui desse lado Bom A ninja Ativou Bateu Na carga 1 Então Está tranquilo Boa Ela suportou Eu tenho Sete pedras Azuis Vamos lá Vamos ver Vermelhas Vamos ver se Ativa a nevo Não ativou Tenho Mais um Turno E a nevo Vai bater Então Vamos fazer A roxa Aqui Boa Pegou Pegou Um reflete Ali Vamos bater Aqui Beleza Isso Boa Bom Vamos deixar Baixar Lá É Eu vou bater Com a Sônia Para bater Mais forte No Wilbur Limpei Ligo Reflete Aqui E Batei em todo mundo Com a defesa Baixa Vamos lá Aí Vou fazer A verde Aqui Combo Beleza Já matei A nevoa Está bem Encaminhado Ela limpou Pronto Agora está Mais do que encaminhado Essa vitória Bom Bom Para esse Quarto Pareamento Do torneio Ele colocou Mec De tanque Provavelmente Eu não sei Eu não sei Se ele pensou Nessa defesa Mas Está meio Estranha Bom O O Kong É um excelente Herói Para esse torneio Porque Essa precisão Dele aqui De menos 32 Acaba Se tornando Quase que Zero Quando está Na defesa Para ataque Ele erra Mais do que Na defesa Já o Proteus Aqui É um excelente Herói Limite Quebrado Está com Um status Bem alto É uma Excelente Opção Para bloqueio Então E a Sônia Sem Traje Ali também Só com Bônus Uma equipe Interessante Eu só teria Invertido O Proteus Com a Sônia Para não deixar Dois roxos Junto Mas E aquele negócio O time Que está ganhando Não se mexe Vamos lá Ah Esqueci de falar Trouxe a Sônia Sem traje Justamente Para tentar Tirar esse Reflete Do Do Mac Então Vamos lá Bom Diamante Roxo Hum Bom Vou estourar Esse dragão Eliminando Das pedras Boa O Tambuleiro Já não está Muito bom Vou estourar O diamante Roxo Aproximar As pedras Azuis Ali Bacana Vou aumentar O dano Aqui Fazer o dragão Reviveu Matou Beleza Agora eu vou Baixar o ataque Deles lá E vou Bater Com A Sônia Na Sabina Tirar Esse Reflete E vou Estourar O dragão O diamante Amarelo Vamos ver O que vai Subir Boa Bom Removeu Bonificação Dá pra Esperar Um turno Então vamos Jogar Aqui No vazio Vamos Ativar Os Heróis Diminuir Lá Bater Na Soma E Bater Com Frank Vamos Estourar Aqui Não Vou Estourar Ainda Não Agora Eu vou Estourar E matar A Sônia Bom Essa aqui Já foi Finalizada Diminuir Ali Suportou E Aí Tá Encerrado Pra Esse Quinto E Último Tiro Boril Boril De Tanque Que Reflete É Uma Equipe Que Tem Três Suportes Teoricamente Sônia E Shaw Batendo Shaw Com limite Quebrado Ele Preferiu Usar ele Na Forma Original Que Tira 25% De Mana De Apenas Um Alvo Então Isso Vai Favorecer E Mantendo Aquela Lógica O time Que Tá Ganhando Não Se Mexe Vamos Lá Os Tabuleiros Têm Vindo Bem Favoráveis Então Facilita Até Essa Escolha Bom Vou Fazer Esse Primeiro Aqui Que Me Possibilita Mais Três Aqui Em Cima Ou Melhor Aqui Embaixo E Três Lá Em Cima Bom Como Boril Vai Já Tá Ativo Eu Vou Fazer Logo Esses Três Aqui Nele Ativo A Sônia Sem Problema Vou Bater Aqui Fugindo Do Reflete E Bater Aqui No Chau Beleza Vou Baixar A Defesa Mesmo Sem Ter Nenhum Buster Vou Bater Em Todo Mundo Boa Roxo Depois Azul Matando O Boril Vou Matar O Boril Aqui Beleza Dragão Roxo Dependendo Do Movimento Que Eu Faço O Presa Vai Ativar Vamos Ver Aqui Se Eu Consigo Retardar Essa Ativação Não Não Tem O Jeito Ativou Porém Os Contos Se Encarregaram De Finalizar Com Ele Perfeito Bom Vou Fazer Três Pedras No Vazio Acabou Com Bano Viraram Ativou Feirantes Perfeito Vamos Bufar Aqui E Bater Com A Sônia Não Eu Vou Aguardar Um Pouco Porque Eu Queria O Deve Entrar Então Eu Consigo Limpar Os Males Jogar Pedra No Vazio Boa Agora Agora Eu Posso Bater Eu Vou Baixar Bater Em Todo Mundo Finalizou Um Lago Já Finalizando Aqui E Essa Quinta Partida Aqui Já Tá Mais Do Que Bem Encaminhada Vamos Lá Agora É Só Mover As Pedras Aqui Finalizar Essa Sônia Ao Reflete Já Finalizou É Isso Aí Galera Primeiro Dia Completado Com Sucesso Defesa No A Cinco Ataques Bem Sucedidos Valeu É Isso Aí